Fala usuários de Minox! Hoje eu trago pra vocês o vídeo de evoluções número 127. Se você aí de casa é um usuário de Minox e o cara não esquece de apertar aí no botão like pra dar aquela força e não esquece que o canal da dicas está presente lá no Instagram e também no TikTok, tá? Então se você tiver perfil nessas redes sociais, me segue lá também pra acompanhar vídeos exclusivos. Se demora mais, bora pras evoluções e solta a vinheta! E a nossa primeiríssima evolução é a do Cleidson Gonçalves. Ele tem 21 anos e enviou seu relato com um ano e um mês de tratamento, utilizando o Minox e o Kirkland duas vezes ao dia. É importante ressaltar que os períodos aqui indicados a partir do sexto mês de tratamento são períodos aproximados, tá? Bom, antes de usar Minox e o Dio, ele já tinha fios na região do queixo, uma quantidade até boa inclusive. Percebemos também uns fios finos aí no bigode e alguns velos em suas laterais. Com dois meses, temos esse resultado aí. O Barba já apareceu com fios finos em praticamente todas as regiões. Ele já tinha muitos no início, mas nesses dois meses já tinha melhorado demais. Ele ressaltou que percebeu os primeiros resultados já com umas três, quatro semanas de uso, tá? Com cerca de três meses de tratamento, temos aí essas fotos. Seus resultados estavam sendo absurdamente rápidos. Os fios estavam bem escuros, só precisavam engrossar mais. Temos agora suas fotos com quatro meses de tratamento. Sua barba seguia melhorando cada vez mais. Com seis meses de uso, temos aí essas fotos. Nesse período, ele diz que sua barba estava mais grossa. Mesmo assim, nessa região dos conectores, podemos ver muitos fios finos ainda. Em seguida, ele enviou essa foto aí de sua barba alinhada para mostrar o quão preenchida ela estava. E agora temos aí essa foto com sete meses de tratamento. Nesse período, ele aparou em um tamanho bem curto e suspendeu o uso do Minoxidil. Após cerca de oito meses sem utilizar o produto, temos aí essa foto de como estava a sua barba. Ele disse que percebeu que ela ficou meio rala e então decidiu retomar o tratamento. Temos então essa foto aí já com um mês de tratamento nesse segundo período. Ou seja, ele já estava com um total de oito meses de uso. Agora temos aí sua foto com nove meses de tratamento. E temos essa outra com dez meses. Agora com onze meses de tratamento, temos aí essas fotos. Agora temos essa com um ano de tratamento. Temos essa daí com um ano e um mês de tratamento, onde ele suspendeu o uso novamente. E por fim, ele enviou essas fotos aí onde já estava com cerca de um mês sem usar Minoxidil. E que representa o seu nível de barba atual. Organizando as fotos do Clayson, temos aí sua foto de antes. Temos essa com dois meses de tratamento. Agora com quatro meses, com seis meses e com sete meses. Onde ele suspendeu o uso do Minoxidil. Após cerca de oito meses sem usar, temos essa daí onde ele percebeu que ela ficou meio rala. Então ele decidiu retomar o tratamento. E temos essa foto aí já com um mês de uso nesse segundo período. Ou seja, com um total de oito meses de uso. Agora temos sua foto com onze meses de uso. Temos aí essa outra onde ele estava com um ano e um mês de tratamento. Onde ele suspendeu o uso mais uma vez, né? E por fim, temos essa daí onde já faz cerca de um mês que ele está sem usar Minoxidil. Sem dúvidas, temos aí um excelente resultado. O Clayson já iniciou com os fios ali no queixo, um bigode super fino. E vê-los em sua lateral, que realmente já era um bom sinal. Rapidamente ele conseguiu fechar a sua barba de fios finos. Que foram escurecendo e engrossando muito bem com o passar dos meses. Olha, na verdade eu não confiava, né? Mas me surpreendi com o resultado. Tive um resultado positivo. Até foi bem rápido também. Mais rápido até do que eu esperava. E de fato, superou expectativas, viu? Gostei muito. No sétimo mês, vimos que ele fez a suspensão do uso. E após oito meses sem usar, percebeu que sua barba ficou meio rala. Provavelmente porque quando ele suspendeu, ainda tinha muitos fios finos. E isso é visível em sua foto do sétimo mês de tratamento. Parar nesse período não foi uma boa decisão. Mas ele retomou o uso por mais seis meses. E seus resultados atingiram um nível ainda melhor. E após um mês sem usar, ele disse que ela permanece do mesmo jeito, tá? É visível que agora os fios estão com a grossura melhor, o que torna menos arriscada a suspensão. Mas ainda acho que ele deveria ter feito o processo do desmame. Que é importante nesse período de finalização. Bom, ele disse que utilizou o método da toalha quente. E sobre efeitos colaterais, ele falou que teve apenas ressecamento. Então esse foi o relato do Cleiton Gonçalves, meu querido. Parabéns pelos resultados e muito obrigado por ter compartilhado aqui no canal, tá? Nossa próxima evolução é a do Luiz Henrique. Ele tem 25 anos e enviou seu relato com um ano de tratamento. Utilizando o Minoxidil Kirkland. E ele disse que até o quinto mês de tratamento, utilizou duas vezes ao dia, tá? Bom, antes de usar Minoxidil, o Luiz tinha alguns fios aí no bigode e também na região do queixo. Esses fios já pareciam um pouco destacados. Em sua lateral, ele tinha pouquíssimos fios que se concentravam nessa parte da costeleta e mal tomavam destaque. Com um mês de uso, temos aí essa foto. Os fios que ele já tinha apenas cresceram um pouco. Notamos também bastante fios finos. Alguns destes já vindo através do Minoxidil. Ele indicou que percebeu resultados já nesse primeiro mês de tratamento, tá? Já em seu segundo mês, temos essa foto aí do seu lado esquerdo. Vejam que essa região próxima à costeleta, onde ele já tinha fios no início e desenvolveu fios finos logo no primeiro mês, já aparecia bem mais preenchida. E nessa região dos conectores, que não tinha aparecido fios finos no primeiro mês, agora já estava cheia de fios finos. Agora temos aí suas fotos com dois meses e quinze dias de tratamento. Aqui os fios de sua barba já aparecem um pouco mais escurecidos. Inclusive, esses fios aí dessa região mais baixa dos conectores das laterais com o cavanhaque. Agora temos essa foto aí com três meses e quatro dias de tratamento. O nível de sua barba permaneceu praticamente o mesmo. Agora temos essa foto aí do seu quarto mês. Vemos que os fios da costeleta e parte da lateral seguiam mais escurecidos e continuavam conectados aos fios do queixo por uma linha de fios mais finos e escassos, né? Em seguida, temos essas fotos aí com quatro meses e vinte e um dias de tratamento. Sua barba continuou praticamente do mesmo jeito. Vale lembrar que após o quinto mês de tratamento, ele diminuiu para apenas uma aplicação ao dia e seguiu o uso, tá? Temos agora suas fotos com oito meses e vinte e um dias de tratamento. Agora com nove meses e vinte e sete dias, nós percebemos que essa região que conecta as laterais com o cavanhaque, que era uma região de menos destaque, agora já aparecia com um nível de preenchimento melhor, estando quase igual às outras regiões. Com um ano de tratamento, temos essas fotos aí e foi justamente nesse período que ele suspendeu o uso do minoxidil. Nove meses após suspender o uso, temos aí essas fotos e vemos que o seu nível de barba permaneceu praticamente o mesmo do período em que ele suspendeu. Organizando as fotos do Luiz, temos aí sua foto de antes, com um mês de uso, com dois meses, com três meses e seis dias, com quatro meses, com oito meses e vinte e um dias, com nove meses e vinte e sete dias, com um ano de uso, onde ele suspendeu o tratamento. E após nove meses sem usar o minoxidil, temos aí essa foto que representa o seu nível de barba atual. Sua evolução foi bastante positiva. Antes do tratamento, sua lateral tinha apenas alguns fios perdidos próximos à costeleta, sem nenhum preenchimento. Seus resultados iniciaram de forma muito rápida e com dois meses, já foi visto um alinhamento que antes era impossível de se fazer. E apesar de ter iniciado rápido, após o segundo mês, as diferenças se tornaram mais sutis e ocorreram principalmente na questão do engrossamento dos fios. Com um ano, ele finalizou e nove meses depois, sem usar minoxidil, sua barba seguia praticamente com o mesmo nível de preenchimento. E quando comparamos essa foto atual com a foto do início do seu tratamento, vemos que, de fato, foi uma diferença muito satisfatória. Vemos que em suas laterais, nessa região dos conectores, tem uma parte sem fios que se destaca desde o início do tratamento. Essa é realmente uma região que demora mais para se preencher com minoxidil, mas se existirem fios finos na região, a possibilidade de melhoras é existente, sendo necessário mais tempo de uso. Ressaltando que até o quinto mês, ele utilizou duas vezes ao dia e após isso, ele seguiu utilizando apenas uma vez ao dia, tá? Ele não utilizou nenhum método ou produto além do minoxidil e sobre efeitos colaterais, ele citou apenas fios indesejados. Então, essa foi a evolução do Luiz Henrique, meu querido, parabéns pelos resultados e muito obrigado por compartilhar aqui no canal, tá? Nossa próxima evolução é a do César Macedo, ele tem 29 anos e enviou seu relato com 9 meses de tratamento, utilizando o minoxidil Kirkland duas vezes ao dia. Então, essa era a barba do César antes de iniciar o tratamento com o minoxidil. Ele já tinha bastante fios em todas as regiões, na parte do bigode e cavunhaque, os fios eram realmente bem grossos e destacados. Nas laterais, ele também já tinha muitos fios em todas as regiões, só que vemos uma parte onde os fios eram mais finos e isso acabava influenciando negativamente na aparência de sua barba quando ele deixava crescer. Temos, inclusive, essas fotos aí de um período em que ele estava deixando sua barba crescer. Ele já iniciou a frente da maioria dos usuários de minoxidil, né? Mas, em busca de melhoras, ele decidiu iniciar o tratamento. E após três meses usando minoxidil, ele enviou essas fotos aí. Sua barba me pareceu estar mais preenchida. Ele disse que tinha percebido um aumento na velocidade de crescimento dos fios e também muita pelugem. Inclusive, nessa foto aí, em um ambiente diferente, vemos que sua barba ainda aparentava espaços vazios bem evidentes. Em seguida, temos aí essas fotos que representam o nível de sua barba ao fim do tratamento com minoxidil, que ocorreu no nono mês de uso. Nessas fotos, sua barba me aparentou ter ficado realmente bem mais preenchida em relação às fotos anteriores. Aos nove meses, ele suspendeu o uso e após cerca de onze meses sem usar, temos essas fotos aí que representam o seu nível de barba atual. Essas duas últimas aí são bem recentes. Acho que tem umas duas semanas. Uma está mais aparada, a outra não. Então, eu estou bem satisfeito, cara, com o que está agora. Faz tempo que eu não vou no barbeiro, mas quando eu vou lá, ele alinha na medida do possível, né? E para mim, fica bem satisfatório. Organizando a evolução do César, temos aí sua foto de antes, temos agora sua foto com três meses de uso, e agora temos essa outra foto que representa seu nível de barba ao fim do tratamento que ocorreu aos nove meses. E por fim, após cerca de onze meses sem usar Minoxidil, temos aí essa foto que representa o seu nível de barba atual, tá? O resultado do César foi bastante positivo. Claro, ele já iniciou com mais de meio caminho andado, mas é bem notável a diferença. Antes, essa região do bigode e cavanhaque tomava mais destaque em relação às laterais, e hoje sua barba segue no mesmo padrão, sem diferenças tão notáveis de preenchimento entre as regiões. Notei resultado rápido, né? Bastante penugem, tá? No final do primeiro mês e deu sucesso, cara. Mas eu senti que com o tempo, cara, com a própria idade, foi aumentando a quantidade de fios, né? E depois que eu acabei o tratamento, senti sim uma redução na quantidade de fios, porém foi pegando volume de novo sozinho com o tempo, sabe? Mas eu acredito que quando usava o produto era mais fios, eu acho, cara. Pelo tamanho da barba, dava a impressão. Não sei dizer, cara, mas eu acho que quando está usando produto fica mais cheia a barba. Bom, a barba dele aparenta estar bem fechada atualmente. Se houve alguma diminuição, foi algo bem sutil e que pode ser recuperado aí com mais tempo de uso. Porém, nem acho que seja necessário. No início do tratamento, ele utilizou o método da toalha quente e utilizou o balme para tratar o ressecamento, que foi o único efeito colateral que ele citou. Então, esse foi o relato do César Macedo, meu querido. Parabéns pelos resultados e muito obrigado por ter compartilhado aqui no canal, tá? Com a evolução do César, nós finalizamos mais um vídeo de evoluções. Se você aí de casa é um usuário de Minoxidil e curte esse tipo de conteúdo, cara, não esquece de apertar aí no botão like para dar aquela força. Ter o like não custa absolutamente nada para você, cara, e me ajuda demais. Você pode comentar também o que achou aí, o que está achando dos vídeos de evoluções. Eu sempre leio os comentários, pode ter certeza que eu vou ler os seus. se estiver ao meu alcance, eu respondo, tá? E por fim, verifica se você já é inscrito aqui no canal. Se não for, eu te convido, aperte no botãozinho inscrever-se aí embaixo e junto-se ao canal de dicas, que é o seu canal de Minoxidil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho